Segundo a informação, está havendo uma fuga lá em Márcio, não sei, não viado? Como é a conta desse encontro aqui no 100? As informações é que era uma tentativa de fuga dos menores infratores? Aí a gente se encontrava na Santa Maria do Acordipo, dando um apoio lá na área e retornamos até aqui o 100. Chegando aqui a gente reparou com três menores que já haviam fugido e conseguimos capturar o mesmo, né? Retroçamos ele de volta pra cá. Vocês conseguiram capturar ele? Conseguimos capturar os três menores, né? Com apoio das mais fãs da área. E logo em seguida, alguns minutos depois, a gente conseguiu capturar mais dois na casa vizinha que é a casa do menor. Foram quantos que fugiram? Cinco, mas sentiram falta ali de dois, tá faltando dois. Mas eles foram capturados em qual região? Três aqui próximo do aeroporto e dois aqui mesmo no Itapiru. Mas eles não pegaram ninguém como refém? Não, não usaram ninguém como refém, não molestaram ninguém também. Apenas usaram o telhado como ponto de fuga. O senhor tem medo de morar perto do local desse? Eu não tenho, né? Mas a senhora se sente segura morando próximo do local? Sim. A senhora não tem medo? Não. Não, não é, não. Não tem medo? Não. A senhora mora de frente? A senhora mora de frente? A senhora é segura, sim. Mas o mais medo é o de lá, né? Que eles, por sempre, eles fogem dali, do lado de trás. Mas sempre a senhora vê essas fugas assim, corre-corre, em movimento? Sempre, é, tira, joga pedra, faz rebelião. A gente não fica com medo, não. A gente fica dentro da casa da gente, né? Só faz medo assim, eles pegaram a gente de reféns. E a gente só acompanha aqui o trabalho da polícia, já que as informações é que o pessoal do shot já esteve no local e foi feita uma vistoria. Nasce lente do Repórter 10.